Com a ascensão de grupos ruralistas, armamentistas, ultraconservadores e também ao poder e também com a pressão da indústria armamentista, principalmente da indústria armamentista internacional, o Brasil voltou a discutir, a debater o posse e a porte de armas. Uma pesquisa divulgada nesta semana, nesta última semana, revelou que a maior parte dos brasileiros é contrária ao projeto que pretende facilitar tanto o porte quanto a posse de armas. E há uma maioria folgada, 70% dos brasileiros entrevistados pelo Datafolha reprovam o projeto armamentista que só tem o apoio de 28% das pessoas. Entre os dias 4 e 5 deste mês, a pesquisa ouviu mais de 2 mil pessoas em 130 cidades brasileiras de todas as regiões do país. Então, primeiramente, vale lembrar aqui, antes da gente discorrer um pouco sobre essa pesquisa, vale lembrar a diferença entre porte e posse de armas. A posse, ela permite que o cidadão compre uma arma legalizada, desde que ele atenda a alguns pré-requisitos da lei, ele pode comprar uma arma legalmente e ele pode manter essa arma dentro de casa para a sua segurança e para a segurança dos seus. Mas a arma precisa ficar dentro de casa, isso se chama posse de arma, ele tem o direito à posse da arma. A posse da arma. Já o porte é outra coisa. A legislação atual, que é a lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, ele diz que o porte de armas, ele é restrito às forças armadas e às forças de segurança. E o porte, ele permite que o usuário carregue a sua arma consigo, né, e ele pode entrar e sair praticamente de todo o território nacional. E lendo atentamente a pesquisa, os dados da pesquisa, a gente percebe que de junho de 2017 a julho deste ano, 2019, portanto aí no intervalo de pouco mais de dois anos, a quantidade de pessoas que acham que o porte de armas deve ser proibido, subiu, hein, subiu de 55 em 2017 para 66% dos entrevistados agora em 2019. Então, assim como eu, que mudei de opinião com relação ao porte de armas, muita gente mudou também, né, a gente vê aí 11 pontos de diferença entre 2017 e 2019. Então, isso mostra que embora a violência tenha recrudecido, né, de norte a sul do país, cada vez mais brasileiros estão convencidos de que mais armas em circulação significam também mais insegurança para todos. Nos últimos dois anos, também segundo a pesquisa, diminuiu o número dos brasileiros que acham que possuir uma arma legalizada deve ser um direito garantido a todos. Em 2017, o número de pessoas que acreditavam nesse direito era 43%, esse número caiu para 31%, 31% agora em 2009 disseram que acham que ter, né, uma arma deve ser um direito do cidadão. Portanto, a minoria caiu de 43% para apenas 31% da população. Isso segundo dados da pesquisa Datafolha. Entre as mulheres, a rejeição ao porte de armas, ele é maior do que entre os homens. É que elas, 78% delas, das mulheres, disseram ser contrárias ao porte. Os homens também, em sua maioria, são contrários, mas em menor número, 61%. Entre os mais ricos, olha só, os que ganham mais de 10 salários mínimos, 51% são contra e 46% a favor, está um pouco mais equilibrado. Agora, quando a pesquisa ouve os mais pobres, ou seja, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, a situação é totalmente diferente. 75% dos mais pobres são contrários ao porte de armas, contra 22% que são a favor. O recorte pela cor da pele também revela que pretos, pardos, brancos, amarelos e indígenas, todos são, em sua maioria, contrários ao porte de armas. Sendo que a rejeição entre os negros é a segunda maior, né, a primeira maior rejeição é entre os índios. A segunda maior rejeição é entre os negros. 74% das pessoas que se declararam negras, declararam-se também contrárias ao porte de armas. Então, esses dois últimos recortes, tanto pelo poder aquisitivo quanto pela cor, eles são cruciais, porque os mais pobres e os negros são as principais vítimas da violência, da violência urbana. Mas eles são também os que mais rejeitaram as armas. Então, a correlação entre segurança e porte de armas não faz sentido para essa população mais carente e, portanto, também mais vulnerável à violência. Agora, isso a pesquisa não diz, isso é opinião minha. Eu acredito que, assim como eu, muita gente se deu conta de que segurança pública, ela é atribuição do Estado. Ela não deve ser mais um dever do Estado que foi terceirizado, né, terceirizado do poder público para o cidadão. Então, de tanto que eu noticiei, né, casos de violência, muitos deles praticados por motivos fúteis, como briga de bar, discussão na fila do caixa, né, uma desavença no trânsito, eu vi o seguinte, que entre um cidadão de bem e um criminoso há uma linha tênue, né, que é definida pela força do dedo no gatilho. É muito fácil passar de cidadão de bem a assassino. Claro, armas sozinhas não matam, é verdade, mas cidadãos armados matam e matam muito e cidadãos de bem também matam. E se eles tiverem uma arma de fogo à mão, eles matarão mais e mais facilmente, né, em maior número. Isso não é opinião, isso é fato. Eu acho que o brasileiro, ele finalmente, ele está se dando conta de que não é cordial. Cordial, não no sentido que a maioria acredita, no sentido de ser manso, de ser ordeiro, não, não é esse cordial. A maioria dos brasileiros é cordial porque reage com a emoção, né, seja pro bem, seja pro mal. Quantos já foram assassinados por ciúmes? Quantos não foram assassinados por acidente? Quantos por raiva? Quantos assassinados por impaciência? Quantas vidas foram ceifadas em vão pela facilidade de uma arma na mão? Basta andar nas ruas de qualquer capital brasileira pra saber que o trânsito é uma guerra. No trânsito brasileiro, mata-se mais e morre-se mais do que na guerra do Vietnã, por exemplo. Nós somos bárbaros, sim. Basta navegar um pouquinho pelas redes sociais pra perceber o quanto, né, um covarde, um fracassado do outro lado da tela, pode se tornar um odiador profissional. Então, a nossa sociedade, ela está doente, sim, doente de ódio, doente de violência. Nós somos como um barril de pólvora prestes a explodir por qualquer razão. Então, eu acredito que a maioria dos brasileiros percebeu, assim como eu percebi, que a cultura do ódio, a cultura da violência não se combate com arma na mão. Mais do que em cidadãos armados, eu acredito na boa polícia armada, né, armada pra combater criminosos e nos proteger da violência. Mais do que em revólveres e em fuzis nas mãos dos civis, eu acredito que a justiça pode ser mais eficiente, mais célere, né, pra punir exemplarmente, pra tirar da sociedade, do convívio social, pessoas violentas. Mais do que na lei de talião, né, a lei do olho por olho, dente por dente, eu acredito na lei da semeadura, que diz que onde se planta educação, onde se planta tolerância, respeito e amor, colhe-se uma sociedade menos doentia, né, menos paranoica, menos violenta. Boa noite, Brasil!